Música Era uma vez, três porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor, era músico E Cícero, caçula, um roncador Cada um fez a sua casa Cícero, só palhas entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimentos, oh Cuidado, porquinhos, um lobo vai chegar E todas as casas vai soprar Flu, 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 flu A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá Olá, crianças queridas Hoje a Tia Cris preparou uma história linda para vocês Eu acho que vocês gostam porque eu gosto muito dessa história do Chapeuzinho Vermelho Então eu vou contar para vocês, tá bom? Era uma vez, há muito tempo atrás, morava perto de uma floresta Uma menina linda que se chamava Chapeuzinho Vermelho Olha só pessoal, que menina linda, boazinha, educada Um dia a sua vovó fez uma capinha para ela E ela não tirava mais aquela capinha Tinha um gorrinho, vinha até os seus ombros Então todo mundo a chamava de Chapeuzinho Vermelho Ah, e ela era muito obediente Gostava de brincar perto da sua casa Que era muito bonita E a sua vovózinha morava longe Tinha que atravessar a floresta, a estrada do rio Até chegar lá na casa da vovó A casa da vovó era muito cuidada, muito cheirosa E um dia a mamãe dela falou assim Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho Venha cá Vá à casa da vovó entregar esta cestinha São doces, bolos e frutas A vovó está doente Vou correndo mamãezinha Vovó vai ficar contente Mas olha minha filha Não vá pela estrada da floresta Vá pela estrada do rio Porque o caminho da floresta Os caçadores disseram que há lobos lá Pode deixar mamãe Eu vou e a tardezinha estarei aqui contigo de novo Então ela foi Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o gobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha Ao sol poente Junto à mamãezinha Dormirei contente Mas pessoal Ela escutou uma voz Quem é que estou aí? Quem é que estou aí? Sou eu, Chapeuzinho Onde você vai? Vou à casa da vovó Entregar esta cestinha Por que você não vai pela estrada do rio? A estrada do rio não é boa Vá pela estrada da floresta Não, mas a mamãe falou Que na estrada da floresta Tem um lobo Que nada O lobo já morreu há muito tempo É mesmo? É sim Vá pela estrada da floresta Gente, e a Chapeuzinho Desobedeceu a mamãe E obedeceu a voz Que ela nem sabia de quem era E foi pela estrada da floresta Enquanto ela estava caminhando Caminhando, caminhando Pegando florzinha Se divertindo pela floresta O lobo mau Correu na frente dela E chegou primeiro Primeiro na casa da vovó Bateu E falou assim Toque, toque, toque Olô, vovô E a vovó respondeu lá de dentro Ah, quem é? Sou eu Sou a Natinha Pode entrar, Chapeuzinho Quando a vovó Percebeu Não era Chapeuzinho Era o lobo Que veio e Nhaque Comeu a vovó Comeu a vovó Deitou na cama Da vovó E ficou lá Esperando o Chapeuzinho Chegar Ai E o Chapeuzinho Veio toda despreocupada Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vovó 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 Quando ela entrou Pode entrar, minha netinha Ela entrou na casa da vovó E encontrou a vovó Dormindo Porém Ela achou muito estranho Porque a vovó Tinha um nariz Muito comprido Então ela começou a perguntar Vovó Por que você tem um nariz Tão comprido? É pra te cheirar melhor Por que você tem essas mãos tão grandes? É pra te abraçar melhor Vovó Por que você tem essa orelha tão comprida? É pra te ouvir melhor E essa boca vovó E essa boca vovózinha Tão imensa Queres saber? E foi levantando Queres mesmo? Então o lobo tinha comeu E eles começaram a correr E a chapuzinha correu Fugiu, fugiu, fugiu E se entregou dentro do guarda-roupa E o lobo se escondeu na casa Porém O caçador vinha chegando E escutou toda aquela confusão E chegou e matou o lobo Pum, 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 pum E o lobo morreu E a chapuzinha ficou chorando E o caçador falou Não precisa chorar, menina Por que você está chorando? Eu já matei o lobo E ela falou É que o lobo comeu a minha vozinha Então o caçador abriu a barriga do lobo E tirou a vovozinha de lá de dentro Vinha, 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 vovó Então a vovozinha disse assim Ah, chapuzinho Se você tivesse obedecido a mamãe Nada disso teria acontecido É mesmo, não é, vovó? Agora você volte para a casa da mamãe E aprenda a lição Sempre obedecer aos mais velhos E aí o caçador levou a chapuzinho de volta Para a casa da mamãe Que já estava esperando a chapuzinho E a mamãe abraçou a filhinha Agradeceu o caçador E todos foram dormir felizes Menos o lobo, é claro Um grande beijo E fiquem com Deus Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo Rabinho para o ar Cabeça para baixo Rabinho para o ar Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo Rabinho para o ar Cabeça para baixo Rabinho para o ar Quando estão cansados Da água vão sair Da água vão sair Depois de bem sequinhos Bruninho querem ir Depois de bem sequinhos Bruninho querem ir É a história da galinha ruiva Ela era uma super mãe E morava lá no sítio Tinha dois filhinhos Que eram uma gracinha Mas eles eram muito pequenininhos Um belo dia A galinha ruiva foi até o quintal E percebeu que as espigas de milho Estavam ótimas para serem colhidas E para moer e fazer bolo Então ela correu até o senhor gato E falou Senhor gato, senhor gato Será que o senhor pode me ajudar? Me ajudar, senhor gato Acolher o milho Moer, peneirar E depois fazer um delicioso bolo Ai, ron, ron Estou com muito sono Não posso te ajudar Dona galinha Puxa, senhor gato Puxa, senhor gato O senhor tem certeza? Ron, ron Já vou dormir Miau Então a dona galinha Correu até a casa do senhor porco E falou Senhor porco Senhor porco Será que o senhor pode me ajudar? Me ajudar, senhor porco Colher o milho Depois eu quero moer Peneirar Para fazer um delicioso bolo Mas não consigo fazer tudo sozinho Os meus filhinhos são muito pequenininhos Imagine, dona galinha Estou indo limpar o chiqueiro Isso não é serviço para um porco chique como eu Adeus Puxa, senhor porco O senhor podia me ajudar Nem que fosse só um pouquinho De maneira alguma Já disse Adeus E lá se foi, senhor porco Não ajudou, dona galinha É Agora só sobrou um amigo O senhor pato Será que ele vai ajudar? Senhor pato Senhor pato Ah, que bom que eu encontrei o senhor Sabe o que é? Eu quero pedir a sua ajuda É que eu preciso colher o milho Moer o milho Fazer farinha Passar na peneira E fazer um delicioso bolo Imagina, dona galinha Eu estou indo passear A senhora não está vendo Que eu estou com a minha camisa nova A senhora acha que eu vou sujar Minha camisa nessa colheita toda Essa farinha toda em cima de mim De maneira nenhuma O bolo começou a assar Foi saindo assim Pela janela E aquele cheirinho de bolo delicioso Foi se espalhando pelo ar De repente Já estavam os três amigos lá Olhando pela janela Morrendo de vontade de comer o bolo Ah, agora eu quero ver O que vai acontecer Ao partir o bolo A mamãe galinha disse Que todo o trabalho tinha sido dela E por isso ela iria comer o bolo Sozinha com seus filhotes Ah, que grande lição eles tiveram Eles aprenderam Que sem trabalho não há recompensa E prometeram ajudar a dona galinha Quando ela precisasse de novo É pessoal Essa história nos ensina Que o trabalho e a cooperação Nos ajudam a alcançar Aquilo que queremos Crianças queridas Vai começar o momento da criança Essa hora que todo mundo espera Sabe, aqui a Tia Cris vai contar pra vocês Histórias lindas Músicas Vocês vão poder brincar Com os nossos amiguinhos Toda turminha vai estar aqui Então todo mundo senta Se acomoda Que vai começar João Pedro Era um menino Que não gostava de comer E sabe de uma coisa Ele estava ficando fraquinho Fraquinho Não conseguia pegar as bolas No gol Quando ia apostar corrida Com seus amigos Sempre ficava em último No máximo em penúltimo lugar A mamãe ficou preocupada Com o João Pedro E falou Filhinho Vou te levar ao médico Quando chegou no médico O médico perguntou para o João João João, o que você gosta de comer? E o João respondeu Arroz Arroz? Sim E o que mais? Arroz João, eu já entendi Que você gosta de comer arroz Mas o que mais você come com arroz? Só arroz Arroz Ô João Aí está a explicação Você está fraquinho assim Porque o seu prato de almoço Não está colorido Ele está só branco Toda vez que você for almoçar Peça para a mamãe colocar Sempre alimentos coloridos Feijão marrom Beterraba vermelha Cenoura laranja E muitos outros alimentos coloridos Ah! Então é isso, doutor? Sim, João Experimente Você vai ver a diferença Quando passou o tempo O João foi ficando mais forte Porque ele obedeceu ao médico Ele comia legumes Verduras Frutas E ele sempre gostava de cantar Essa musiquinha aqui Eu gosto de comer Cenoura, alface, aipim Arroz, feijão, tomate Um bife ou peixe assim Peterraba Espinafre Brócolis É bom pra mim Quanto mais colorido O meu almoço for Mais forte e bonitão eu fico Disse o meu doutor Disse o meu doutor Disse o meu doutor Desfez os peixinhos Para o rio e o mar Deus fez os peixinhos E os pôs a nadar Quando brincam na água Até o fundo vão Brincam sem cuidado Veja só como eles são Um é pequenino O outro é grandalhão Um é magricelo O outro é gorduchão Quando brincam na água Até o fundo vão Brincam sem cuidado Veja só como eles são Comem minhoquinhas Farelos de pão Fogem ligeirinhos Do seu tubarão Quando brincam na água Até o fundo vão Brincam sem cuidado Veja só como eles são Tabuada do 4 Quem vai ensinar a tabuada do 4 Pra vocês é o sapo Aquele sapo da beira da lagoa Aquele sapo que tinha chulé Pois é Ele virou um super matemático O 4 O 8 O 12 O 16 O 20 O 24 Canto pra vocês Vinte e oito O 32 O 32 Depois o 36 O último é o 40 E acaba de uma vez O 4 O 8 O 12 O 16 O 20 O 24 Canto pra vocês O 17 O 24 O 26 O 26 O 36 Depois o 36 O 36 O último é o 40 E acaba de uma vez Momento da Criança e Tia Cris apresenta para vocês desenhos da Tia Cris. Sabe quem nos dá o verdadeiro equilíbrio? É Jesus! Ele nos ensina como nós devemos proceder, como nós devemos falar, como nós devemos agir. E por isso nós podemos cantar com alegria, que Ele nos dá o equilíbrio. Eu pulo no só pé, eu pulo no outro pé, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Jesus é minha força e é meu grande amigo, é Ele quem me dá o equilíbrio. E foi somente agora que eu fiz a descoberta, por isso mesmo é que eu... Pulo no só pé, eu pulo no outro pé, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço, mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Mas vou mantendo sempre o equilíbrio. Lá, 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 lá. Por que que o leite não falou com o pão? E eu não sei, porque ele acordou azedo. A boada do sete, sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar o pintinho amarelinho que gosta mesmo de multiplicar. O sete, quatorze, o vinte e um, o vinte e oito, ziriguidum. O trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove, cinquenta e seis. Já tá acabando, sessenta e três, setenta e fim. Cantar pra mim Taboada do sete, sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar o pintinho amarelinho que gosta mesmo de multiplicar. O sete, quatorze, o vinte e um, o vinte e oito, ziriguidum. O trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove, cinquenta e seis. Já tá acabando, sessenta e três, setenta e fim. Canta pra mim Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Neste tamanho assim Eu quero trabalhar Pra meu Jesus Sem fim Tralá, lá, lá Tralá, lá, lá E quando eu estiver Neste tamanho assim Eu quero trabalhar Pra meu Jesus Sem fim Tralá, lá, lá Tralá, lá, lá E aí, pessoal? Vocês gostaram do clipe? Vocês viram como o coelhinho cantou bonitinho? Pois é Nós também éramos pequenos E agora nós crescemos Ou estamos crescendo E precisamos crescer também na graça Servir ao Senhor Jesus Levar a sua palavra Orar Participar dos cultos Enfim Nós temos que ter uma vida com Deus E agora Eu quero lembrar vocês Se você gostou desse clipe Você quer levar para as crianças da sua igreja Entre lá no nosso site www.cantarebrincar.com Que Deus te abençoe E que você também cresça em sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens Quem fez este barulhinho? Foi você? Não? Ah, foram os bichinhos Eles passaram por aqui Quanto bicho, hein? Au, 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 au Quem fez este barulhinho? Au, au, au Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o cachorrinho Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o gatinho Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o carneirinho Cocorocococó Quem fez este barulhinho? Cocorococó Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi a galinha Qua, qua, qua Quem fez este barulhinho? Qua, qua, qua Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o patinho Se eu fosse um elefante Com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho No fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Nem elefante Nem urso Nem peixinho Eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso E uma linda canção Se Deus me fez Assim, assim Vou louvar Se eu fosse um elefante Com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho No fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Nem elefante Nem urso Nem peixinho Eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso E uma linda canção Se Deus me fez Assim, assim Vou louvar Com esta música Você pode fazer um lindo desenho Experimente Vá cantando e desenhando Eu tenho uma cabeça Que tem cabelo em cima Com olhos que abrem e fecham Com boca e nariz Ouvidos e um pescoço Que vira pra lá e pra cá E um tronco bonitinho Que sabe rebolar Dois braços e as mãozinhas Que pegam o que quero E duas pernas fortes Dois pés e sem chutar Meu corpo é tão bonito Cabeça, tronco e membros Com ele posso tudo correr Pular Sentar Tiago e João Eram três pescadores Amigos de Jesus Pescaram toda noite Mas não conseguiram Nenhum peixinho Jesus lhes apareceu No mar da Galiléia E lhes disse Joguem de novo as redes Em águas mais profundas Eles obedeceram E o barco ficou lotado De peixes Nós também devemos Sempre obedecer a Jesus Que bela pescaria Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou Que jogassem de novo Jesus mandou Que jogassem de novo Jesus mandou Que jogassem de novo No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou Que jogassem de novo Jesus mandou Ai, criançada Olha Nós estamos aqui No momento da criança Vê se não sai daí, hein? Eu canto a tabuada Do 8 pra vocês Comece 8, 16 24, 32 40 e depois 48 e 56 Lá vem 64 Depois 72 80 Vem pra terminar Oitava tabuada Gostei de te ensinar Você vai conseguir decorar Você vai conseguir decorar Eu canto a tabuada Oi, Caco Oi, Tinoca Escuta essa O que que acontece Quando dois gambás discutem? Não sei A coisa verde Tabuada do 5 Quem vai ensinar a tabuada do 5 pra vocês É o gato Aquele gato da dona Chica Vocês se lembram? 5, 10, 15, 20 25 E o 30 35 E o 40 45 E o 50 Acabou Minho 5, 10, 15, 20 25 E o 30 35 E o 40 45 E o 50 Acabou Minho 5, 10, 15, 20 25 E o 30 35 45 E o 40 45 E o 50 Acabou Minho Olá, pessoal! Meu nome é Tinoca E nós estamos aqui no momento da criança Tabuada do 5 Quem vai ensinar a tabuada do 5 pra vocês É o gato Aquele gato da dona Chica Vocês se lembram? 5, 10, 15, 20 25 E o 30 35 E o 40 45 E o 50 Acabou Minho 5, 10, 15, 20 Acabou E o 30 E o 40 45 E o 50 Acabou Minho 5, 10, 15, 20 25 E o 30 35 E o 40 45 E o 50 E o 50 Acabou Minho A boada do 7 Sabe quem vai te ensinar Vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo Que gosta mesmo de multiplicar 7, 14 E o 21 O 28 O ziriquidum O 35 45 45 42 49 E o 50 E o 50 E o 50 Já tá acabando 63 70 E o 50 E o 50 Canta pra mim Tabuada do 7 Sabe quem vai te ensinar Vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de multiplicar 7, 14 E o 21 O 28 O ziriquidum O 35 42 49 56 Já tá acabando 63 70 Fim Canta pra mim Eu canto a tabuada Do 8 pra vocês Comece 8, 16 24 32 40 E depois 48 56 Lá vem 64 Depois 72 80 Vem pra terminar Oitava tabuada Gostei de te ensinar Você vai conseguir decorar Você vai conseguir decorar Eu canto a tabuada Eu canto a tabuada Oi, crianças! Eu e o Belo estamos aqui para dizer tchau! Mas amanhã a gente volta, né Belo? Au, au, hi, hi Não fica triste Hehehe Die 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 Legenda Adriana Zanotto